A coluna sim não, hoje é para uma cobrança que o prefeito amazoniano Mendes fez ontem ao governador Maradins. Ele citou claramente o nome do governador, foi uma cobrança ao estado para que o estado resolva o problema das invasões de terra em Manaus. É novidade esse fato no mundo político porque desde o ano passado o prefeito vem tecendo elogios, elogios sucessivos ao governador. E ontem quebrou a lua de México. Existe aí uma fumaça, preciso ver se há realmente um fogo nessa relação. A partir de hoje também nós vamos falar sobre o Festival Folclórico de Patins, os partidores. Nós já estamos fazendo daqui a nossa participação e até segunda-feira nós estaremos dando os partidores da política que transita no Festival Folclórico de Patins.